Olá amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Allan Frutuoso, quebrou o pau, fechou o tempo ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo E seria votado a lei Bruno Graff, que é uma lei que impede, proíbe a implementação de passaporte vacinal Que se exige a comprovação de vacina para poder entrar em determinados locais Proíbe essa discriminação em todo o estado de São Paulo Sabemos muito bem que o governo João Doria não tem o menor interesse nisso E ontem a bancada do PT, do PSOL, acabou se aliando ao PSDB e travando essa votação Então a votação que aconteceria ontem, lá na Assembleia Legislativa, acabou não acontecendo Porque retiraram ela de pauta, era o item 13 da pauta O povo todo foi para a Assembleia Legislativa, a galeria estava lotada de povo apoiando essa lei Bruno Graff, Bruno Graff, pra quem não sabe, é um rapaz de 18 anos que veio a falecer Por efeitos adversos da vacina AstraZeneca Então tem um caso dele aí na internet, o Bruno Graff, é uma história muito triste De um garoto jovem e saudável que acabou vindo a ter esse efeito colateral e vindo a falecer Inclusive já comprovado com exames que a própria mãe correu atrás Então resolveram homenagear o Bruno Graff, que teve essa comprovação, esse reconhecimento Do efeito com o nome da lei, que proíbe as pessoas de serem obrigadas por maneira indireta Através desse passaporte Então a lei Bruno Graff, ela teria que ser votada ontem, só não sabemos bem, vai entrar o recesso legislativo E não aconteceu Porém uma coisa chamou a atenção, no final desse vídeo eu vou colocar a fala do deputado Douglas Garcia Explicando muito bem o porquê isso não chegou a ser uma derrota Na verdade quem saiu muito prejudicado foi o governador de São Paulo Mas antes vamos abrir uma brecha aqui pra treta Que foi o deputado Gil de Nins, o conhecido carteiro Reaça Que foi pra cima do Mamãe Falei, o Arthur Duval Por um motivo muito justo O Mamãe Falei teve um mau caratismo de ir debochar das pessoas que estavam homenageando o Bruno Graff Esse rapaz que veio a falecer com os efeitos da vacina E o Mamãe Falei ficou filmando lá Vocês podem ver as imagens agora do que aconteceu O carteiro Reaça foi impedir que ele fizesse esse tipo de deboche Orgulho, orgulho desse pessoal não gostar de mim Zona não, pra que você tá zoando? Tá zoando, tá tirando onda Olha lá, olha lá Que isso, que isso, caralho Que isso, que isso, que isso Que isso, caralho Olha lá, olha lá Inclusive o próprio Gil de Nins, né? Depois desse episódio, ele foi na sua rede social E publicou uma fala dizendo que faria de novo Pra defender a memória do Bruno Graff E das pessoas que sofreram esses efeitos Ele defenderia, ele agiria daquela maneira de novo Mostrando aí que tem culhões Enquanto eu estiver no plenário da Assembleia de São Paulo A gente não vai deixar que a memória dessas vítimas, né? Dessa substância experimental Seja ultrajada Então fiz mesmo e farei quantas vezes forem necessárias Que um palhaço como esse Não merecia estar nesse parlamento Fazendo chacota com as pessoas que carregavam essas placas Em memória, por exemplo, né? Como eu disse, ao Bruno Graff E outras vítimas fatais Dessa, desse experimento Então esse aí é o Gil de Nins E eu queria pedir pra você aí Se você gostou do vídeo até aqui Deixe o seu gostei, né? Não custa nada, é de graça E se você quer colaborar com o canal Você tem aí o Valeu Valeu demais, né? Que é esse coraçãozinho No qual você pode doar diretamente pro canal Ou você pode doar também através do Pix Que a gente deixa na tela E tem a chave aí na descrição Vou deixar também no primeiro comentário Agora, é muito importante Entendermos o fim Que isso levou, né? Teve a treta Teve tudo isso Porém Vamos entender agora O porquê O João Dória Ele também Saiu prejudicado Ah, não é bem assim não O final da lei orçamentária Ou seja, até mesmo o governo federal Já tem o orçamento pro ano que vem Mas o Dória tá perdido Porque não conseguiu aprovar Alô E isso Isso aconteceu pela primeira vez Olha que vergonha Pro PSDB Pro PSDB no estado de São Paulo Isso pra gente é uma vitória? Sim Por quê? Porque o governo só vai poder usar Um dozeavos daquilo que foi gasto desse ano Para o ano que vem Pessoal O que isso significa? Que a gente vai segurar sim A redação final Da lei orçamentária anual Aqui na Assembleia Legislativa Se preciso for Até o dia 31 de dezembro Primeiro de janeiro de 2022 Não interessa A gente vai segurar a redação final Da lua sim Porque o que aconteceu Foi uma falta de respeito Com vocês Com o povo paulista Com o povo brasileiro Que esperava que essa Assembleia Votasse a proibição do passaporte sanitário Tava pautado Tava tudo certinho Vocês viram que era o décimo terceiro item Foi convocado da sessão Para apreciar a proibição do passaporte sanitário Mas infelizmente o PT Junto com o PSOL Não quiseram Resolveram Movimentar os deputados Para sair da casa Porém Porém O PSDB PT e PSOL Não vão ter descanso Não vão ter recesso Não vão ter natal Não vão ter ano novo Se for preciso Vai passar todo mundo Trazendo o Chester aqui Para a Assembleia Porque vão ter que discutir E votar O orçamento Madrugada dentro E a gente não vai descansar A gente vai fazer obstrução A gente vai fazer obstrução Intransigente Da lei orçamentária anual E é o seguinte Para o ano que vem Infelizmente Vai ser jogado Para o ano que vem Só depois do Carnaval Na primeira semana Justamente depois do Carnaval Os projetos vão votar Quando voltarem Eu garanto a vocês Que enquanto não for pautada A proibição E o passaporte sanitário A gente vai continuar Fazendo obstrução Em todos os projetos Aqui da Assembleia Principalmente 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 Os projetos do governo A gente vai fazer obstrução Vocês viram aqui Quantos deputados Permaneceram no plenário Depois eu vou pôr no Facebook Quem tá aqui É essa galera Que a gente pode contar É essa galera Que a gente pode contar 100% Então pessoal Então pessoal Eu quero agradecer Eu quero agradecer Aqui a presença De vocês Tá Eu tô fazendo O melhor que eu posso Pra gente conseguir Proibir o passaporte sanitário No estado de São Paulo Vou continuar conversando Com os demais deputados Vou bater de porta em porta Vou continuar conversando Com todas as lideranças Aqui da Assembleia Pra gente poder proibir O passaporte sanitário No estado de São Paulo Esse é o compromisso Que eu assumo Pro meu restinho de mandato Que eu ainda tenho Vou me debruçar A respeito desse tema Beleza pessoal Então vocês viram aí Deputado Douglas Garcia Mostrando Comprovando ali Que o Dória Não terá vida fácil Na Lesb Então Muito bom Apesar de não ter tido A votação Como aconteceu No Rio de Janeiro Também vai pro ano que vem Essa votação Dória acabou Sendo prejudicado Porque não conseguiu Provar a Lua E O povo ainda tem esperança Porque terão Guerreiros ali Lutando Alguns como o Gil Diniz Ali diretamente Contra os deputados Que querem fazer Pouco caso disso Outros lutando Nos bastidores Como o deputado Douglas Garcia Então parabéns Aos dois aí E Compartilhe o vídeo Mais uma vez Inscreva-se no canal E até a próxima Pessoal Tchau, tchau 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 Tchau